Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Showdown. E hoje eu vou mais uma vez usar pokémons que eu nunca usei antes. Tipo, o Macaquito, o Cachorro e essa coisa. Eu não decorei o nome de nenhum deles, mas vamos pro jogo. Antes de mais nada, eu acho que é bom comentar sobre como eu peguei o set do... Anihileipi... Eu não acho que pronunciei certo. Do Macaquito. Eu peguei esse set do Blunder, porque ele postou um vídeo dele contando como ele chegou em primeiro na ladder. E esse daqui é basicamente o set de Macaquito que ele usou. E esse Garchomp também estava no time dele. Isso aqui não é uma cópia do time dele. Só o Macaco e o Garchomp. Mas não é uma cópia do Garchomp, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu usei um Garchomp igual a esse no meu primeiro vídeo jogando essa geração. Aqui o nome desse é Lokix. Então é tipo Loki, só que não é. E Dash Burn. Beleza. Eu tô com o C-Titan também, porque eu gostei de usar ele naquela vez, mas eu não usei ele bastante ainda. Eu acho que eu começo com o Garchomp aqui, né? No rato. Ok. Eu posso clicar Stealth Rock aqui, porque se ele usar o ataque dele, ele morre. Porque eu sou... Uh, ok. Ele usou Play Rough. Sorte que essa coisa aqui é bunda, então mesmo sendo super efetivo, ainda tirou 0% de dano. Ok, ok. Eu estou super ok com isso. Ok, ok. Ah, agora que eu já cheguei até aqui, eu acho que eu tenho que me comprometer, né? O problema é que... Assim... Ele deve ir para o Corenight usar Defog, suponho. Eu iria preferir se eu não deixasse ele fazer isso de graça. Só que tem algum jeito de eu impedir isso. Eu acho que eu vou para o cachorro aqui. Ah, é claro. Ele tem essa habilidade, né? Aliás, habilidade não. Esse ataque. Ah, ok, ok. Beleza. O Rough Skin e o Rocky Hammond fizeram efeito no primeiro hit, então... Ele não conseguiu me matar com isso. É, eu posso talvez ter me esquecido que ele tinha Tied Up como ataque. Eu deveria colocar pedra... Deveria colocar pedras aqui. Ok, ele teratalizou para virar Monoghost. Pelo visto, ele está tentando me varrer, mas eu tenho Dragonteu. Mesmo com o crítico, eu não morri. Então, Dragonteu usado e essa coisa se foi. E trouxe o Champal. Então, eu posso ir para o... Bom, ele vai ir para o... Gar... Gargant... Gargantle? Sei lá. Ele vai para essa coisa aqui, se eu for para o... Low Kicks. Entretanto, ele é Monoghost agora, hein? E eu tenho Stab, Sucker Punch. Então, eu vou para essa coisa ainda assim, mesmo com ele tendo isso. E clico o First Impression aqui. Ele pode ir para o Corvernight também, para ser justo. Mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Tirando o Corvernight e essa coisa, ninguém mais recebe um First Impression bem. Aí veio o Corvernight. Ele é Rocky Helmet. Bom saber. Bom saber. Então, eu vou para o Slowking agora. No Defog dele, o que é ok por mim. E eu coloco o Chili Reception. Hum. Interessante. Ele virou Monoghost antes. Mas agora ele é Monorock. Tipo, por quê? O que aconteceu aqui? Bom que seja. Essa coisa tem uma boa defesa, entretanto. Então, pode não ser uma boa ideia já ir para o jogo agora. Eu posso ir para o jogo agora? Só que ir para o jogo agora... Ah... Eu não sei os ataques que ele pode ter exatamente. E ele tem Iron Defense também. O que vai fazer com que o... Drone Punch não seja muito efetivo. Hum. Mas eu tenho Rest também. Ok. Agora ele virou Monoghost. Então eu posso usar Rage Fist aqui. Mas eu prefiro clicar Bow Cup. Honestamente. Prefiro um Bow Cupzinho aqui. Eu não sei por que apareceu Rock antes e agora virou Ghost de novo. Eu não sei o que aconteceu, mas... Que seja. Pelo menos agora eu sei que se isso acontecer de novo, ele vai voltar a ser o tipo que ele era. Antes de trocar eleitoramente. Usa o Bow Cup. O que ele vai fazer? Salt Cure. Não tira absolutamente nada. E ainda aumenta o poder do meu Rage Fist. Que aumenta em 50 de poder. Então eu clico Bow Cup de novo. No Champal dele. Hum. Será? Com certeza. Eu teira talizo para poder virar Mono Water e clico Drone Punch aqui. Exatamente. Agora a pergunta é... Por que Mono Water? Porque o Water é provavelmente o melhor tipo neutro que você pode ter. O Water não é fraco contra muitos tipos. E... Ok. Eu posso usar o Rage Fist aqui. Uh! Ele sobreviveu. Como que ele sobreviveu? Que seja. Ele não vai sobreviver o outro. Yes! O Water não é fraco contra muita coisa. Bom, ele vai usar Thirst & Brush aqui. Ok, beleza. Então você pode usar... É... Terataping para virar Water Type. Só para poder ter um... Tipo... Um tipo... Que não é fraco contra a maioria dos tipos. Sabe? Então... Ele é bem neutro, eu quero dizer. Bom, se ele não conseguir me matar, eu vou querer clicar Rest aqui. Mas ele consegue. Ok. Ele é Life Orb também. Não apenas isso, mas o Snow deve perder o efeito nesse turno. Então eu, na verdade, tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer aqui. Tá, eu vou ir para o cachorro aqui. Na verdade, o Snow ia durar mais um turno depois desse. Então eu vacilei aqui. Ele clica U-Turn. Tira um bom dano, mas não muito. Eu clico Yann aqui. Eu fico surpreso por ele ir para essa coisa. Sendo que eu tenho Body Press e tal. Eu achava que ele ia ir para o Corviknight. Bom, eu clico Body Press aqui. Agora ele vai para o Corviknight, o que é bem decepcionante. Honestamente. Eu clico Wish no U-Turn dele. E o que ele vai fazer? Ele vai para essa coisa, mas eu uso Protect aqui no First Impression dele. E agora Body Press de novo. No U-Turn dele. E só o que ele está fazendo é receber dano. Ui, ele sobreviveu. Como que ele sobreviveu? What? Bom, ele morreu com um segundo ataque. Então tudo bem. E ele desiste. Boa vitória para o time. Bons pontos ganhos. Vamos para a segunda agora. É muito bom esse tempo de espera ser basicamente zero, cara. Como geralmente eu jogo meras antigos, eu não tenho muitas chances de ter essa sensação, sabe? Eu quero começar com esse cara primeiro dessa vez. Se ele começar com o Golfinho. Eu não sei para quem ele vai aqui para poder ser um Switch para a First Impression. Claro que ele pode ir para o Goldango. Ele vai para o Golfinho. Então, eu clico com o First Impression aqui com certeza. E ele fica. Ele fica porque ele sobrevive até facilmente. Uau, eu estou bem decepcionado. Claro, o dano é bom, mas... Não é para esse cara estar perdendo kills. O Golfinho nem ativou o Hero Mode dele ainda. O Golfinho no Zero ainda conseguiu sobreviver tão facilmente. God damn. Bom, pelo menos foi um bom começo. Eu posso ir para o Garchomp agora, porque eu sou o Rock Helmet. No Population Bomb dele. E ele irá lentamente se matar. Vamos assistir cada hit. Vamos assistir cada hit. E ele está morto. E é por isso que esse rato é ruim. E Population Bomb não é um bom ataque. Qualquer Pokémon com Rock Helmet destrói ele. E quando você vai para o rato, você sabe... O seu oponente sabe que você vai ir para isso, sabe? Porque esse rato não é bom em mais nada. Com exceção desse ataque. Então é simplesmente arriscado demais. E eu não gosto. Eu senti isso na pele. Eu também usei esse rato em um time antes. Ele foi tão bem quanto eu estou dando a impressão que foi. E a melhor parte é que esse cara não tem muitos pokémons que são bons contra Garchomp. Claro que o golfinho ele é bom em tudo. Esse daí é meio que o lance do golfinho. Mas ainda assim... Existem muitos pokémons que são melhores do que o golfinho para isso, ok? Ele vai para o Great Tusk. E... Aumenta o ataque. Se ele aumenta o ataque, significa que eu não tenho Switch para isso. Pelo menos eu sou mais rápido com esse cara aqui. Tá, então o que eu faço aqui... É ir para Spike. Earthquake não me mata. Eu realmente achava que ele ia usar aquele ataque que tinha contato. Para que assim ele pudesse, sabe, levar algum dano no meio do hit. Mas não, ele não está usando esse ataque, infelizmente. Então acho que terei que sacar o meu Garchomp aqui. Pobre e coitado. Terá que ser sacrificado aqui. Exatamente como um cavalo que quebra a perna, então precisa ser sacrificado. Eu sou Choice Band nesse garoto aqui. Então eu vou clicar Choice Band Ice Shard. E é isso aí. Uau, cara. Isso é bem ruim. Eu não vou mentir para você não. Esse dano aqui... E tirou ainda menos dessa vez. Eu não vou mentir para você não. Esse dano aqui é meio que inaceitável. Eu não vou mentir para você não. Eu não queria teratalizar também porque eu tenho opções de teratyping que são muito boas. Uh, esse cara é Rocky Helmet. Meu Deus, eu levei um caminhão de dano por causa disso. Eu vou tentar clicar Sucker Punch aqui, sabendo que ele pode não me atacar. Mas eu irei tentar ainda assim. Se ele usar Trick... Ok, ele me atacou, graças a Deus. E se ele usasse Trick, seria melhor dar Trick para esse cara do que para qualquer outro Pokémon no meu time. Então eu aceitaria também. Opa. Ok. Quer saber? Eu quero ir para o meu Slow King aqui. Flip Turn de novo. E se eu tivesse clicado Sucker Punch, cara? Bom, o que seja. Eu vou guardar o meu cara com o Sucker Punch. Eu não tenho Switch para esse cara. Infelizmente. Inclusive, esse cara meio que ganha. Eu não queria parecer pessimista nem nada, mas esse cara meio que me ganha. Definitivamente eu devia ter clicado Sucker Punch ali. God damn it! É, Future Sight, eu acho. Pelo menos ele não me mata com um ataque só, então eu posso manter ele vivo para poder usar o Future Sight. Ok. Para quem agora? Eu não tenho prioridade no Monk, então eu não posso vencer esse Palafim 1v1. E o Cachorro é bom defensivamente no lado físico, não especial. E eu não sei se tem algum meio aqui. Talvez. Assim, o Future Sight vai fazer efeito agora. Talvez ele troque para esse cara aqui, para poder evitar o Future Sight. E o meu cachorro deve sobreviver a um ataque, pelo menos. É, ele foi para o Great Sight, o que é um ótimo Switch. Basicamente um... Um Sack. Então não adiantou muito. Agora ele vai botar o Sand Shocks. Então eu vou ter que clicar Yann aqui. Botar ele para Mimmy. E torcer para ele ficar dormindo por muito tempo. Thunderbolt não me mata, mas quase mata. Eu clico Body Press, prevendo que ele vai trocar. Ele não troca, entretanto. Então isso dá para o meu Monk a chance de clicar Bolt Up aqui. O lance é que eu não posso teratalizar para Water Type com essa coisa viva. Porque se eu fizer isso... Assim, eu não tenho escolha. Eu vou ter que virar Terra Water aqui, senão eu morro. Inclusive eu tenho que tirar proveito disso. Porque ele está dormindo nesse momento. Então é agora ou nunca. Viro Terra Water para sobreviver a um Crunch. Uso o Drain Punch, mato ele. Oh boy! Vamos virar? Será que vamos virar aqui? Será? Com certeza eu uso Rage Feast aqui. Porque eu fui atingido. Incluindo o usuário atacando o seu próprio confusão. Não resetem. Ok, beleza. Maravilha. Eu clico Rage Feast aqui. Beleza. É só ele ficar dormindo. Nice! Nice! Vencemos! Uuuuuh! Cara, eu vou ser bem sincero aqui. Esse macaco está calando a minha boca com força. Quando eu vi os status desse macaco, eu pensei... Mano, essa coisa aqui é bunda. Não tem como fazer isso funcionar. Como ele calou a minha boca, hein? Um time bem parecido com o que eu acabei de ver. De novo o Goldango, de novo o Palafin, de novo o Great Tusk. E enquanto eu não vi no último jogo exatamente, o Xampau já apareceu antes. Ele deve começar com o Garchomp aqui. E se ele for começar com o Garchomp, eu começo com o C-Titan. Ele começou com o Xampau, na verdade, o que é bem ruim. Entretanto... Não, eu não posso resistir a um ataque dele. Assim, eu tenho muito HP, mas assim, Xampau é muito quebrado. Ah, cara, eu vou... Vou tentar, né? Ele previu o Super Power e foi para o Goldango? Ok. Eu não sabia que isso era um switch tão óbvio assim, mas beleza. Eu vou para o Cachorro primeiro. No Shadow Ball eu tiro um bom dano, mas não muito. E essa coisa deve ser Scarf. Porque a maioria deles são. Então eu vou para o meu Low Kicks agora. No Shadow Ball dele. E vira uma situação em que... Bom... Vira uma situação em que ele deve trocar com certeza. Essa é a situação. E se ele vai trocar, eu vou querer usar a First Impression aqui. Sim, definitivamente eu vou querer usar a First Impression aqui no Great Tusk. Não vai ser um ótimo dano, mas vai ser um dano ok. É, isso aqui é um dano tão ok quanto dá para ser. E eu uso o Trailblaze aqui. Não tira nada. Ah, não. Uh, ok. Ele usou Rapid Spin aqui. Interessante jogada. Interessante. Claro que ele ainda me mata, mas... Ok, beleza. E ele não pôde usar Rapid Spin de novo. Ele ainda me mata, mas pelo menos eu pude fazer dano bastante nele. Para que esse bicho não seja uma ameaça mais. E eu tenho Ass Charge aqui. Se ele quiser trocar, ele pode. Eu posso só colocar o meu... É... Stealth Rock depois. Tá, beleza. Eu vou para o Slow King aqui. No Make It Rain. Excelente. Eu uso o Chili Reception aqui. No Xen Paul. Vou para o meu C-Titan. E clico... É... Earthquake. Eu não sei o que mata aqui. Assim, Earthquake vai dar um dano ok em todo mundo, então... Eu clico o Earthquake aqui. É, Earthquake no Great Tusk, beleza. Se eu fosse o Live Forbes, esse jogo já tinha acabado. Assim, eu não queria... Reclamar, porque Trace Band é muito bom também. Mas essa partida aqui implora... Para você ser Live Forbes. Ah, cara. Eu quero causar dano nesse golfinho. Se ele trocar, eu causo dano em alguém. E se ele usar Flip Turn, eu causo dano nele. E eu não vou morrer por causa de um Flip Turn. Então, clico o Trace Band Earthquake aqui. Certamente é a jogada certa a se fazer. Ele vai para o Champal, que excelente. Não é não, porque não tirou nada de dano. Que isso, cara? O que diabos foi esse dano? Foi zero de dano. Ok, Gatian, você vai. No Gold Dangle, excelente. Clica... Stealth Rock aqui, com certeza. Make it Rain, tira um bom dano, mas não muito. E agora eu vou para o Slow King. No Make it Rain de novo, porque ele é Trois Kaff, obviamente. E agora eu faço um Double para o C-Titan. No Champal. No Champal, que... Porra, cara. Ele é botas ainda por cima. Eu odeio esse cara. Ah, velho. Eu odeio esse cara. Eu odeio você. Eu clico o Earthquake prevendo o Gold Dangle aqui. Eu não acredito que o Trace Band Earthquake tirou tão pouco. Ele vai morrer. É, ele vai morrer. Ele vai muito morrer. E agora ele vai para o Palafins, tirando proveito do fato de que... Eu não estou rápido mais. Eu vou para o Gartian para causar dano nele. Usando... Uh, ok. Boal Cup. Beleza. Beleza. Eu uso o Dragon Tail, caso ele não queira me atacar. Ele quis me atacar. Ele atacou com o Drain Punch, que não matou. Porque Gart Chumps são muito bons. E o Dragon Tail puxa o Gart Chump do cara. E eu clico Speaks aqui, para causar ainda mais dano em Switch Futuros. Enquanto ele usa a Stalf Frog. Cara, ele é rápido, então. Eu sou um Gart Chump com um ponto de velocidade a mais do que outros Gart Chumps. Só para garantir que eu vou ser mais rápido, mas... É, só que ele é um Gart Chump rápido, infelizmente. O que significa que todo mundo vai ficar com Spikes no campo. Você vai ter Spikes, você vai ter Spikes, todo mundo vai ter Spikes. É. Então eu clico Earthquake aqui, certamente. Causar o máximo de dano possível nesse Gart Chump. Não é muito dano, mas é alguma coisa, pelo menos. Vai para o Slow King aqui. Usa a Chile Reception. Earthquake tira um dano ok, mas não muito. Meu Deus, o dano, velho. O dano. Clica Icicle Crash aqui. E agora, quando ele for para o Goldango ou o Champal, eu só ataco aqui. Eu não vou conseguir entrar com essa coisa mais vezes. Então eu só preciso causar todo o dano que eu puder nessa situação. Ele vai para o Goldango. Que recebe um bom dano de Stealth Rock e todo o resto. Eu clico Icicle Crash aqui para o máximo de dano. Bom dano. Mais o Flint. É isso que eu queria também. Naturalmente eu pensei na possibilidade disso acontecer também. Então, eu... Não. É arriscado demais. Eu vou ficar só com 1 de vida se eu fizer isso. Estava pensando em trocar para poder usar Super Power na próxima vez. Mas não. Ele pode ter Sucker Punch também. Ice Charge. Eu aceito isso porque não vai tirar nada de dano. Inclusive, Ice Charge é a melhor coisa que ele podia ter usado para mim. Tipo, para ele, Ice Charge foi uma jogada de merda. Mas para mim, cara, Ice Charge foi uma jogada excelente, cara. Que jogadaça. E agora, cara? Jet Punch também não me matou. C-Titan, sua besta. E vai ser isso para o vídeo de hoje. Eu sei que foram 3 partidas só, eu acho. Mas eu quero gravar mais um vídeo hoje. Eu não vou mentir para vocês. Hoje o dia foi difícil. Eu tive que trabalhar por mais tempo do que eu esperava. Meu pescoço está doendo. Então, perdoe esse vídeo. Eu não acho nem que ele foi curto. Eu acho que foram 3 partidas bem longas até. Então, é. Eu acho que eu não preciso nem me desculpar por isso. Então, clique em like. Se você não tiver clicado ainda. Porque você deveria. Foram boas partidas aqui. Se inscreva no canal se você não for ainda. Falou e paz. Tchau, tchau. Obrigado.